Música Ah, esse solo eu adoro Muito A primeira das dúvidas eu afasta mais direito Música Vem assim Música Ah, essa tem que ter jeito pra coisa Música 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 E aí É isso ai Agora sim Melhor som do jogo Estão todos os jogos Eu vou ser selecionados Estão todos os tempos Strato Estão todos os tempos E aí Aplausos Estou muito ruim em Rainblood. O que eu faço? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, solo de verdade, né? Não é tão difícil assim. Eu acho que sei o que fazer. Vamos lá. Tá aí o que eu fazia. Assim ó. Tranquilo. Minha preferida. Que nada. Tranquilo. Tá aí. Grande. Só não sei. Tá aí. 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 Esse solo é legal. Música é uma merda, mas o solo é legal. Olha só. Olha só agora. Tá aí. 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 Seguro verde não tem perigo mesmo. Tchau, Wintory Ah, isso aqui é um saco, tem duas formas diferentes de fazer ela. Eu não sei qual é mais fácil, eu pessoalmente prefiro a primeira, olha só, a primeira vem, essa é a primeira, normal, não tem nenhum truque, é agora a segunda. Ah, adoro essa música. Ah, agora sim, é. Se ao menos o áudio e o vídeo não ficam tão fora de sincron, seria mais fácil. Tranquilo.